Chegamos aqui no MENKELSENTA, Departamento de Polícia de Trânsito. Hoje eu vou fazer o exame de vista e pegar a carteira, se Deus quiser. Então o cronograma aqui é assim, chegar até as 9h30, até as 10h para ir no balcão número 4 e fazer o pagamento da taxa. Seria de 2050 mais 5 anos de taxa. Aí 11h sai o resultado dos exames de vista. E às 11h30 se tudo der certo, estou recebendo a carta. Então seria isso. Vou dar entrada lá dentro. Vou mostrar para vocês um pouco do pátio, como é que é. Então vamos lá. Vou lá fazer a inscrição e daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Bom, agora eu tenho que esperar Da nove e meia São nove e quinze agora Aqui o horário é tudo certinho Se Deus quiser Até as onze e meia Estou com a carta na mão Vamos esperar abrir o guichê Guichê número quatro E ali em frente Nós estamos aqui na parte do restaurante Ali em frente Nós temos a pista Onde o pessoal faz os testes Ainda está fechado Tomou um cafezinho Aqui enquanto espera o horário Tui? Tui? Oi Fruくdação Ah, sou? Fruくdação Oi sei Obrigado. É isso aí gente, pra vocês terem uma ideia, olha o horário, são 11h10 e conforme anotado, até era pra receber a carta até 11h30 da manhã, você vê como o horário aqui no Japão é bem certinho né, antes das 11h30 eu já recebi minha carta. Aqui ó, saiu minha carta de Ogata né, de caminhão de porte grande, até que enfim, deu certo, já estou habilitado agora, agora posso dirigir caminhão ou ônibus, agora é batalhar o emprego né, é um serviço melhor. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, fui! Bora embora.